para iniciar, mas você já foi logo no tocante. Eu queria que você falasse para a gente qual foi a sensação que você teve ao ver o Ronaldo chegando no Cruzeiro em 93, quando você ouviu ali, qual foi a sensação de vê-lo? Você já conseguiu observar nele um fenômeno, uma potencialidade de um craque desde que ele estava com 16 para 17 anos? Pois é, já. E, na verdade, é isso que a gente está falando de futebol provocativo. Foi tão imediato, a qualidade dele foi tão evidenciada que mesmo nas competições de Supercop, onde os caras gostam de intimidar, os caras respeitavam ele. Ele atropelava os caras, ele passava por cima. E os caras respeitavam. Não houve, nessa circunstância, para você ver como a qualidade dele era tão exagerada, que a gente ia jogar com o Colo Polo, com o Nacional do Uruguai. E, pô, os caras não achavam, mas também não apelavam. Como se diz, meu, não vai dar. E o time do Cruzeiro era bom. O time do Cruzeiro era bom. Era um time experiente. E ele surgiu assim, cara, do nada, sabe? Ele não teve uma transição de base. O Carlos Alberto Silva colocou, ele chegou do São Cristóvão. O Carlos Alberto Silva detectou que ele tinha qualidade, puxou ele para o time principal. E ele entrou no time e começou a fazer gols. Se você perguntar para mim, ele tinha os quesitos de um profissional de futebol? Nenhum. Porque ele era preguiçoso. O fundamento dele, de dia a dia, não era sempre constante. Mas a individualidade e a maneira que ele pegava na bola e a maneira que ele impunha a condição dele fazia todo mundo ficar admirando. Então, caía por terra todas as deficiências em prol daquela qualidade que ele... Já imediata, né? Porque ele começou a fazer gols, começou a fazer situações no campo que era muito incomum. E ele foi conquistando, foi se rotulando, virou o playboy de BH. E ficou, velho, é o bonitão de BH na época. Então, olha só essa dificuldade que ele inventou. O bonitão de BH é pra caralho. Que registro histórico aqui, cara. Eu ia morrer sem saber que o Ronaldo é o bonitão de BH. Foi muito sediado. Eu convivi um pouquinho com as Ronaldinhas, com essas meninas. Nossa, tinha que... O Carlos Alberto Silva, vocês lembram bem? Sim. A gente morava perto e ele... O Ronaldo, ele era meu carona, né? Era eu e ele o Macedo. A gente morava muito próximo um do outro. No mesmo lugar, a gente... Levava o Carlos Alberto Silva e ele falava, Sérgio, se precisar bater, fica à vontade, tá? Cuida dele aí. Mas chegou um momento que ele ficou tão assediado. Mas ele sempre foi cabeça boa, tá? Ele não exagerava, não. Mas no aspecto namorar a menina, tinha que amarrar ele no quarto, cara. Se não, era problema. E ele chegava no jogo e resolvia, né? Então, encobria-se muitas coisas, né? Em relação à produção técnica dele. Mas é um jogador de verdade. Quando chegou, a gente se falava, né? E o Cruzeiro tinha muita gente boa, né? Consagrada. Mas apertava, joga pra ele. Ele tinha uma personalidade muito forte, muito boa. Você jogava a bola nele e ele, de verdade, criava uma situação. E tudo conspirou, né? Tudo conspirava. Além de ter um time qualificado, ele assumiu. Ele não... Ele não... Em nenhum momento titubeou, desconfiou da capacidade que ele tinha. Ele recebia a bola com o Paulo Roberto, que vocês conhecem, que é daí, que é o Grêmio, o Boiadeiro, Luiz Fernando, do Ademir, o time cascudo, o Luizinho, que foi o Zamiro da seleção. Ele era um jogador. Experiência. Ele era um jogador. Ele, de verdade, era o diferencial. Ele, de verdade, fazia a diferença. Jogava uma bola nele, ele costurava a situação.